Olá pessoal, estou aqui mais uma vez com uma demo. O nome da demo é Unused, Letters from the Past. Só que ela não tem menu. Então já começou o jogo, aí eu tive que pausar, né? Ir para o ESC. Primeiro para mexer no áudio mais uma vez, como sempre. Não, não é Unused, Undusted. O que eu falei Unused? Undusted. É tipo, é tirar poeira, né? Desempoeirado, basicamente. Anyway, vamos lá. E o foco do jogo é limpar. Antigamente era limpo porque a mamãe cuidava, mas agora parece um objeto velho empoeirado. Será que dou uma limpada? Por que eu nunca dou uma limpada, né? Oh! Gira a xícara de chá movendo com o mouse com o botão direito pressionado. Oh! Bom! Vou a xícara de arrastando o mouse com o botão do meio pressionado. Meu Deus, dá para mudar aqui, ó. Coloque de volta na posição sensacional, apertando uma vez no botão. Ah, tá. Pegue a ferramenta esquerda e limpe isso aqui. Para ver a área empoeirada. Ah, que legal! Limpe a xícara de chá. Canobule do meu chá. Oh, dá para eu não preciso largar. Ótimo, muito bom. Ah, mas amiga, para chegar nesse ponto aqui, o que você fez? Há quantos anos eu fiz essa xícara? Rapaz! Isso aqui me lembra aqueles tiktok que o povo gosta de ver, do cara fazendo um deep cleaning no ventilador dos outros, essas coisinhas. Agora, fazer, fazer, eu tenho uma preguiça. Agora, assistir os outros fazendo, quem nunca? O que eu acho legal é que não usou água, né? Isso é bom. Porque usar água, às vezes a poeira fica mais encrostada. Faz aqui, ó. Aqui, aqui. Ah, linda, bota a porcentagem de limpeza ali embaixo. Ah, linda, bota a porcentagem de limpeza ali embaixo. Será que eu posso trocar? Acho que aqui... Ih, está saindo até... Está usando sabão. Eu acho que isso aqui é melhor para... Para fresta. Para fresta. Ó! O que tem aqui, tem aqui? Abril 13 de abril. Ah, que coisinha fofa! Tem até a data, mano. Sabe o que é isso aqui? São muitos anos de Insaturni, tá? Se limpando... Se limpando... A gente tem que limpar e achar a coisa e gira o objeto. E encontra... Que a porcaria do... Da estátua não é uma estátua. E sim um relógio e gira e gira. Ah, tá sujo aqui. Aqui também tá sujo. Vamos limpar. Não deixe de esfregar, não deixe de lavar. Quando o banho terminar, nossa vida vai brilhar e faz... Blum, blum, blum. Ah, eu posso usar o Tab para ver onde está sujo. Nossa. Esqueci disso. Isso ajuda bastante. Ainda mais assim... Porque na minha cabeça... O que é marrom e o que é sujeira? Ainda não? Limpa! Pode limpando aqui também. Está limpando por trás? Você está limpando a mesa, meu bem? Ah! Tchucu-tchucu-tchucu-tchucu-tchucu-tchucu-tchucu. Ai, falta tão pouco. Não dá para fazer 100%, né? Ainda mais eu fazendo desse jeito. Oh, meu Deus. Já está sujo aqui dentro. Que loucura. Limpe, limpe, limpe. Está para cá. Oh, amada. É sério? Caraca, mano. Eu tenho que limpar tudinho mesmo. 96, 97. Aqui, aqui, aqui. 98. Cadê? Aqui na bundinha. 99. Cadê? Cadê essa sujeira? Cara, isso aqui? Eu vi alguma coisa brilhando aqui. Putz, aqui. Que cara de... Está... Está olhando de novo. Você gosta tanto assim? Não. É que é bonitinho. O fundo? Você só fica olhando para o fundo todos os dias. O fundo está escrito 13 de abril. É que o fundo desta xícara é muito lindo. Mas tem nada no fundo, né? Pois é. Ah, não. Ela está falando fundo dentro da xícara. É verde. Não tem nada. Mas por que será que ficou olhando? A xícara de chá que só ficou guardada no armário. Eu vi sendo segurada preciosamente, mas nunca sendo usada. O que tem esse fundo aqui, gente? O fundo é lindo, realmente. Para pular o quê? Jesus Cristo. Enquanto eu limpava a xícara de chá, lembrei que de vez em quando a mamãe ficava olhando o fundo da xícara por muito tempo. Então aproveitei que estava limpa para dar uma olhada. E a data 13 de abril estava gravada nele. Que data é essa? Não é o aniversário da mamãe, nem do papai. Nem o aniversário do casamento deles. Muito menos meu aniversário. Então é o seu desaniversário. Não consegui encontrar a resposta de jeito nenhum. Então decidi só deixar anotado por enquanto. Ô meu Deus. O que é isso? Está até com flor. Esta música já faz mais de 10 anos. Ouvia sempre que ficava estressada depois de brigar com a mamãe. Isso aí não funciona? Será que eu dou uma limpada para tentar usar? Amiga! Isso aqui, olha! Olha! Está criando raízes! Amiga do céu! Olha isso! Tem até planta! Como é que tu chega a esse ponto? Ih, meu Deus. Eu apertei sem querer o... O de gravação. Desculpa. Vamos limpar o grosso, né? Com a esponjinha. Ah, ela está usando o lado amarelo. Isso aí. Se usar o lado verde, você vai riscar. Tem muita gente que não sabe nem lavar uma louça. Usa o lado verde nas panelas. Risca as panelas todinha. Depois vai ter que arear. Vamos agora para o grosso. Olha, o fino. Desculpa. O grosso não. Tem umas frestas aqui. Ai, que sujeira. Ai, Jesus. Eu queria que tivesse uma... Realidade aumentada. Virtual Reality. Augmented Reality. Alguma coisa assim. Para eu poder limpar meu quarto desse jeito. Muito mais prático. Nossa Senhora. Quando eu tenho que limpar meu ventilador. Jesus Cristo. Eu fico imaginando como é que essa porcaria desse... Bicho pega tanta poeira. Não é possível, cara. Posso ver. Só de olhar. O que passa em sua mente. Aqui também. Jesus. Tudo sujo. Olha. Ai, meu Deus. Sujeira para cá também tem. Sujeira aqui. Sujeira ali. Sujeira acolá. Ah, 65% só. Será que eu tenho que abrir? Ah. Oh, meu Deus. A minha fita. Com planta dentro. Amiga, isso não vai funcionar de jeito nenhum. Se funcionar, é radioativo. Bom. Antigamente. Existia a... Eu falava que o... Ah, não tem fita dentro. Meu Deus do céu. Que horror. Por isso que estava demorando. Estava com o... Faz, faz, faz. Faz isto. Vamos limpando. Limpando tudinho. Acho que dá para eu dar... Dá para eu dar zoom. Mas eu não... Olha isso, Jesus Cristo. Que coisa horrenda. Limpa. Limpa. Limpa isso aqui. Limpa aqui. Tem coisa aqui para limpar. Limpa aqui. Limpa aqui. Limpa aqui também. Aqui, aqui. Isso, isso. Aqui. Isso. A melhor coisa. A melhor coisa que eles fizeram foi a coisa brilhante. O que? O que? O que? Nipa! 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 Oh! Oh! Yey! De novo, você gastou sua mesada para comprar fita cassete. Comprar livros para ali vai ser muito mais útil para... Eu posso pegar livros da biblioteca. Adora. Não! Não! Não é nem como se eu não estudasse. Você fica mexendo todos os dias assim. O que tem de errado em comprar umas fitas para ouvir? Depois que sair de casa, eu não preciso mais ouvir chatice sobre como eu gasto dinheiro. Mas é estranho. Não tenho mais tanta vontade de comprar ou fazer coisas como tinha antes. Adora, você é uma adulta. E adulta que tem bolhete para pagar, a gente já fica pensando 500 vezes se a gente paga alguma coisa ou não. Dispositivo que reproduz músicas armazenadas em fitas cassete. Pro povo que nunca viu um toca-fita na vida, né gente? Eu tive um, cara. Vocês tem noção? Eu tive um. Foi bastante usado para tocar músicas famosas de uma banda que foi desfeita e não existe mais. Ai, meu Deus. Ai, mano. Olha. Eu sabia que ia ser rapidinho pelo estilo do jogo. Mas parece que vai ser uma história que vai ser contada através dos objetos. A xícara tem a ver com a mãe dela. O toca-fitas tem a ver com ela. São coisas do passado que a Dora vai ter que limpar para poder lembrar ou revisitar. Tanto que o nome é Letters from the Past. Cartas do passado. E eu devo dizer que eu adoro um jogo assim. Então, com toda certeza estarem jogando, estarem limpando e nos veremos na próxima. Bye, bye.